Porque eu vou comprar milho pra gente assar. Acho que eu caguei, gente. Nossa, ela acabou, amor. Como que liga isso, gente? Eu não tô atendendo. Tira aí, ó. Miga, calma. Ai, meu Deus do céu, tá ficando incontrolável o fogo. Olha, Zuzinho. Agora tá fogo. Agora tá pegando fogo mesmo, né, Eduardo? Olha ali, ó. Miga, tá... Deu certo, me criticaram, me julgaram, julgaram a cor do bichinho, porque queimou. Gente, eu vim com o pedacinho. Dá um oizinho aí pro nosso reality. Oi! Eu não consigo matar rato. Eu tenho muito medo. Tô com muito gaga na calcinha. Ai, tô com muito medo, tô com muito medo. Tô com uma flecha. Tô com uma flecha. Vamos ver de cima, então. É, vamos. Aaaaaaah! Agora são sete e quarenta e seis da noite. E aí, o que que eu inventei? Tá muito frio, juro. Deve estar, tipo, sei lá, uns dez graus. O que que eu inventei de querer fazer? Eu inventei de que a gente vai fazer uma noite de marshmallow hoje. E aí, a gente vai acender a lareira. E aí, o que que eu vou tentar fazer neste exato momento? Tô tentando acender a luz lá de fora. O que que eu vou ver se tem aqui fora? Eu vou ver se tem carvão. Porque eu vou comprar milho pra gente assar. Daí, eu acendo aqui e a gente assa o milho ou aqui ou aqui. Carvão tem, só não sei se presta. E também tem esses tocos de madeira aqui que dá pra gente colocar lá dentro. E é isso. Vou pedir aqui, então, o milho pra gente fazer o milho assado. Que eu tô com muita vontade de comer o milho assado já faz muito tempo. E eu vou pedindo daqui. Vem só longe. Vem só longe aqui, Noulis. Rapariga nojenta que tá frio e chovendo. Bora? Passa pra dentro. Vá. Vá, nojenta. Vá, 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 vá. E aí, vou pedir milho pra gente fazer milho assado. Daí, o que eu vou fazer também? Eu vou pedir algumas outras coisas, tipo ruffles, leis, milho, salgadinho. Essas coisas assim que a gente gosta. E aí, eu pedi também no Mercado Livre, tia, né? Eu pedi marshmallow pra gente fazer. Eu pedi três pacotes e chegou. Estou estranhada, amiga. Por quê? O que que foi? Fazer um roteiro pra fazer e eu não consegui fazer. Quer ajuda? Eu vou deixar pra fazer depois, porque agora eu vou fazer comida pra eu desestressar. Ah, eu ia fazer a ajuda, mas é que eu tava ocupada também. Ah, eu tinha esquecido que você ia fazer, então eu posso fazer. Porque eu tô precisando se estressar com alguma coisa. Então tá. Eu ia comprar uns negócios agora. Você ia fazer o quê? Deixa eu fazer amanhã. É porque a gente ia fazer a noite do... Mas não dá pra fazer. Do marshmallow. Do marshmallow. E aí, eu queria... Porque eu tava com muita vontade de comer milho assado. Aí, eu ia fazer o quê? Comprar milho no Dakir, Darir. Acender a churrasqueira. E fazer milho assado? Tem. Só que você ia fazer janta. Não, então eu não faço. Acho que eu caguei, gente. Nossa, ela acabou na roça. Ela acabou na roça. Vocês sabem desse dia aí. Não, você vai fazer o milho, então? Janta da moto que tá estressada e precisa desestressar. Ou na noite do marshmallow, milho assado, essas coisinhas. Você tá fazendo a coisa assada, mudada no cartão. É, então tá. A gente vai estar arrasando nas jantas e nos almoços, né? Tá. Eu mandei pro meu homem, ele, nossa, prato fit. É, prato fit dele. Ó, por que vocês acham que a gente é esbelta? Olha aqui, ó. Ó, até o cachorro tá esbelto. Lacha um dedo mais boa. Tá, mentira. Vocês tão aparecendo na câmera com essa bota de quatro metros. Eu tô? Então é isso, eu vou pedir os babados. Que coisa de merda! Para, gente! É um problema de saúde. Por favor, para. Gente, vocês tão criticando, que horror. Eu vou pedir um negócio, tô acabando, porque não quero pedir mais nada também. Vai sim. Deu cinco minutos na Márcia, gente, que ela decidiu fazer um milhesco assado. Só que assim, gente, milho é assado na brasa. E não numa churrasqueira em formato de lareira, que nem ela fez, né? Mas... Tamo junto! O que que a gente tá vindo olhar aqui, gente? As claras de madeira, mas acho que tem pouco pra acender nessa lareira. Na onde tem aí, no canto? Tem mais essa daqui, tem mais aquelas duas lá. Miga, você tá... Amor, a gente não mora no meio do mato pra ter machado. Mas o mostro tem um monte de ferramentas, amore. Deve ter alguma coisa assim. Eu queria que você tenha filho, Alô. Deixa eu tirar o meu pratinho de feitiço daqui. Olha aí. Vou colocar pra lá. Deixa aqui. Dá pra botar aqui. Ou dá pra botar lá também. Acho que tem que estar sem delação, sem delação, a gente vem pra cá. A gente vai fazer assim, então. Então tá. Vamos fazer um churrasco de milho lá dentro. Tem mais aqui? Pego. Deixa eu pegar aqui. Olha a Tora boazinha, né, menina? Passada. Gente, larguei minha blusa aqui, depois tem que ver se secou. A irmã. Dora uma Tora. Ai, uma delícia, né, menina? Bem assim. Ainda dá pra colocar aqui assim. Olha aí, você é certa. Olha aí. Pode pôr ali. Como que acende isso? É só tacar fogo? É, tem que tacar fogo, mas eu acho que isso aqui vai ser difícil. Não vai pegar fogo. Mas é bom que fica difícil, que aí dura mais tempo. Que as outras... O importante é que sobe a fumaça pelo chaminé, né? Porque a gente limpou a casa hoje, vai fazer um che... Encher na casa de fumaça. Ah, mas a gente limpa passou já. Se fosse pra deixar limpa, a gente não morava, né? Então. Mas também é só... Tem lareira... É pra usar. É. E tá frio. Vai fazer cheiro de fumaça? Essa saída de ar. Miga, deve tá assim. Bota a câmera ali. Onde que é? Não dá pra ver. Passa pelo meu quarto, é aberto sim? Passa pelo seu quarto. Passa. Dá meu celular aí. Pega aí. Vou dar um pouco de coisa, um pouco de cima da traguilha. Vamos ver. Entendi. Papai, não é? Ai, tá aberto sim. Dá pra ver o céu? Não, dá pra ver o céu, né? Olha um buracão em Goku da Marcia, tem pânico. Mentira, deixa eu ver. Olha lá. Vamos pro cachorro. O cachorro não passa. MINGA! Meu Deus. Vai ser hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que embaixo tem uns aparatos de não cair nesse babado, né? Como que liga isso, gente? Eu não tô entendendo. Olha aí, ó. Uma cestónia. Olha. Aí sai um rato. Será que coloca dentro? Coloca assim, né? É não, Mariane? E o que é isso? Certeza, Mariane? Eu acho que é assim. Aí você vai... Joga álcool e taca fogo. Taca fogo. E isso aqui, cestónia? O cachorro tá louco. É pra deixar... Mas sem essa cestónia não tem como colocar a grelha pra gente fazer o milho. Vai ter que ser com essa cestónia? Eu acho que tem que colocar fogo aqui, porque isso aqui é só pra quando tiver a tarde decorar. Eu acho que isso aqui... Porque como vai pegando isso aqui quente? Mas a gente não vai pegar nisso. Mas eu acho que é assim, porque a tua perna não tinha isso. Meu Deus, gente, eu não sei. É que a tua perna é um pouco fácil de ter as coisas de decoração. A gente fica segurando o milho ali assim, no espetado, no palito. Que tal? Vai ficar 30 minutos segurando milho? Demora tudo isso. Amor, você vai segurar o marshmallow? Então, é a mesma coisa, né? Pesquisa então no Google, amor. Olha no Google. Se sujar meu roupão limpo. Ela porra no negócio sujo. Ai, amiga, a sujeira caindo em você. Eu acho que isso aqui pode ser assim, gente. Mas como que vai pegar fogo aí em cima? Da mesma forma que vai pegar fogo ali. Mas olha como é diferente ali o bafo. Ali, aqui. Vai ter que ser aqui, gente, dentro. Então tá, você tá falando que pode, então tá bom. Porque é de ferro puro maciço. Então a gente tem que acender aí. Eu acho que não vai funcionar. Vai funcionar, vai acender de qualquer jeito. Então põe ali, vamos acender. Então coloca, menina. Então você vai colocar e você vai acender esse babado bem babado. Mas ela vai acender. Eu quero comer milho. Você quer fogo? Você terá. Vou pegar o álcool. Você quer pra colocar milho? Isso daí é pra pegar a sua língua e pôr ali. Vocês tão me maltratando, né? Ela não vai querer fazer mais, gente. Meu homem tá vindo. Ele vai comer o milho ou vai comer você? Meu cu, né? Óbvio. Cheio de milho dentro. Olha aí. É só jogar o álcool e jogar o fósforo. Tinha essa história de cheiro de merda. Quem cagou, gente? Não fui eu. Tava pegando lá no podcast. Mas também que eu solto aqui em cima na latimotosfera não tem cheiro de merda. Agora quando eu abaixo, Deus me livre. Nossa, até muda o negócio. Ó, chegou. Chegou. Você vai pegar? Vou pegar mesmo. Não aperta esse álcool. Gosta cheiro de cocô mesmo? Para, não tá não. Tá assim. Não tá. Você é mentirosa, menina. Deixa eu dizer falsa. Vamos ver a irmã Márcia tentando acender o bafo. A gente vai fazer uma esquematização básico. Primeiro a gente vai tirar isso aqui. Aham. Aí a gente vai colocar o bafo. Primeiro esse daí. Primeiro esse? Coloca essa cestóica. A cestúpula. Aham. Meu Deus, isso aqui vai ficar tão interessante. Bom que ele vai encontrar o bafo, entendeu? Ah, e agora? Coloca essa cestóica, né? Agora a gente vai colocar esse. Bem assim, né? Se entrar... Esse aqui não vai entrar. Eu vou te botar esse aqui. Não vai entrar. Aham. Ai, esses comentários. Eu não tô aguentando. Meu Deus do céu! Rasgou a calcinha. Como teve tudo. Gente, eu caguei aqui na sala. Ah, esqueci de pedir palito de churrasco. A gente vai ter que segurar com a mão. É. Tem que ficar nessas frases aí. Então, Mariana, não deu certo a cesta. Por quê? Será? Não, ia ser ao contrário, entendeu? Não tem uma esquematização e tal. Tem todo um jeito certo de fazer as coisas. E agora, ma pantalhão, como que vai ser as coisas? Hein? Álcool. Álcool tá aqui. Bem longe do fogo. Fósforo. Fósforo. Fósforo de sódio tá aqui. Ó, irmã, meu Deus do céu, gente. O clima agora tá tenso. Ela tá jogando álcool ali. Gente, que medo de dar uma explosão de chacabum. Dança do inverno. Pelo amor de Deus. Jeová, tu que é fiel. Ai, ele vai pegar o balde da água pra tacar. Não vai pegar fogo, gente. O cachorro. Olha agora, hein. Tira esse álcool daqui. Pera. Vai. Miga, calma. Ai, meu Deus do céu. Tá ficando incontrolável o fogo. Olha, azulzinho. Então significa que... Eu acho que não vai pegar isso aí. É, então significa que não vai pegar, né? Quando tá azul. É. Tem que pegar. Não, vai cair pra cá, amiga. Tá caindo na maquina, mulher. Olha lá, não tá pegando... Não tá pegando, eu acho. Tá descendo o fogo, olha ali. Tá chegando aqui no meu pé. Para, não vai chegar. Vai... É... Vai apurar antes. Vai fazendo uma coisa pra mim? O quê? Não vai fazer. Ah, não. Você faz, então. Taca a mão mais limpa. O quê? Tem que colocar o milho dentro da água por 30 mil. Dentro da água pra... Pra ferver? Não vou deixar um pouquinho mais molinho, não. Tipo, só pra... Tá bom, eu já volto. Vou lá fazer isso. Eu tava com essa vontade de comer milho assado já tinha muito tempo. Tinha comentado com a Mari. Inclusive, era uma vontade da outra casa. E aí eu fiquei pensando que era uma espécie de milho específica, né? Que assava. Mas aí depois, pesquisando, eu descobri que eram os milhos comuns, mesmo que a gente coloca pra cozinhar. Aí eu fui lá e pensei, por que não fazer milho assado na lareira? Inclusive, demorou muito pra acender a churrasqueira não, né? O nosso projeto de churrasqueira só que interno, que é uma lareira. Gente, eu nunca vi demorar tanto. Foi uma peleja, mas a gente conseguiu. Gente, depois de pelejar, 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 eu acho que eu consegui tá começando a pegar. Se parar também, a gente faz funcionar de novo. Porque se a gente conseguir colocar uma faísca ali e fazer uma mini fogueira, a gente consegue fazer uma faísca virar uma mini fogueira de novo, né? E aí, deixa eu ver o que a Malda tá fazendo, peraí. O que ela tá fazendo? Tá muito fedida aqui, sério mesmo. Cagou. Tá aí sentindo o cheiro de cocô da sua tia, você não tem vergonha. Eu tô vendo que se ele começar a ferver, ele não vai escorrer pra fora da panela, né? Se eu vou lá pra cima e largo aí e começo a calar... Miga, acho que não precisa nem ferver, não. A explosão. Tem certeza? Acho que sim. O milho fica bem duro. É, porque o milho é assado, então pode deixar ele só de molhinho na água mesmo. Tá. Então tá bom. Vamos deixar ele, tipo assim... Quanto que hora você colocou? Amiga, acabei de pôr aí. Ah, então a gente só deixa dentro da água mesmo, porque eu vi que o cara deixava só dentro da água. Que ajudava a amolecer. Não precisava ser quente, senão o co... vai cozin, aí não assa. Você quer essa ideia? Acho que sim, mas tá um fumacê crequetê. Mentira, não tá, não. Olha aí no meio do caminho, gente. Meu Deus, olha aí, ó. Você tem que entender que você é muito grande, cachorro. Ó, pra você chegar que tá pagando. É a sua energia. Não vou voltar pra lá. Vou ficar lá quieta, sozinha. A sua energia é carregadíssima. É só dar uma sopradinha. Pega o secador pra gente dar um co... Tem que ser papel, tem que ser papel com... Com coisa. Não é papel avagado, tem que ser papel de papel. Ai, mas vai dar certo. Já tá começando a acender, vai acontecer. Confia. E Jeovagirá, o grande Oxagai. Deixa eu responder meu homem. Eu tô dando... Deixa eu pegar um paper, vê aí. Tá. A Guilherme chegou aqui também na brincadeira, né? Cheguei pra me ver o que que tá acontecendo. A gente tava lá no quarto, um cheirão de fumaça. Falei, o que que é isso? Então... Sozinha nós aprontando... É, a gente tava aprontando. Olha ali, o milho a gente já tá pondo. Quanto tempo tem que ficar até ele ficar bem tostadinho? Ou até o fogo durar, né? A primeira vez, né, que a gente tá fazendo isso. Então a gente vai... Hum... Vai aprender agora? É, deixa você ver agora, amiga, testando. É testando que se aprende, né? Então vamos ver, gente, ó. Tá roubado aí. Muito bapho. Também tem marshmallow pra gente comer com milho. Você não tem palito, né? Tem que pôr e pegar. Olha aí. Esse é o salgado doce. Esse? Tem salgado desse? Tem salgado. É, não sei, por que a gente pode comer com milho? Tem... Sem doce, sabe? É um gosto mais só do fluffy. Ah, tem? É que vocês nunca acamparam, né? Quando era criança, eu acampava muito. Minha amenda. Minha amenda. Minha amenda. Minha amenda. Eu tava vestitária, sabe? Um NR, acampamento. Sobre com a minha, sei lá. Quando morava no Canadá... É. No meu intercâmbio. Porque senão vai queimar o milho, né? É. Agora tá fogo. Agora tá pegando fogo mesmo, né? Olha ali, ó. Vai grudar nesse babado? Uh! Gente, o cachorro não tá entendendo nada. Gente, vai lá. Esse negócio é pra gente virar, Mariane. Não tem problema, mas dá pra pegar igual, né? Não, o milho, porque ele derrete e suja. O marshmallow. Eita porra. Miga tirando. É tiro dentro de casa. É que pegou a madeira. Agora pegou a madeira. É, agora tá pegando esse caralho. Gente, pegou mesmo. Olha ali, Mariana, como é que tá? Ai, de cima. Vamos abanar com o quê? Com o nosso cu. Uh! Vem logo, Trance. Dá um jeito. Tá ficando incontrolável isso daqui. 4 metros de altura. Vem pra comer. Vem pra comer, cachorro. Ai! É ótimo. Olha o caos. Ela caiu da escada. O cachorro não tá entendendo nada. A bunny. Tá bem explosivo, viu? Meu Deus. Calma, amiga. Tá bom. Tá bom. O milho tá ficando preto. Dá uma viagem. Queimou. Não é botando defeito no que minhas amigas fazem. Longe de mim. Mas assim, eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Fazer coisas de churrasco na lareira não dá certo. Mas assim, eu fiquei feliz porque eu não como milho. Então, ai... Um beijo pra elas. Miga! O milho vai quebrar! Miga! Escalha a boca. A gente vai ter que comer milho, porra. Olha a manga na perna dela. Não passa, caralho. Gente, que caos. Ele vai queimar. Como é meio queimar? Queimou o milho. O milho tá raro. Esse é o milho. Faz parte da experiência. É, faz parte da experiência. Vai banando aqui alguém. Tá aí pra mim que é um abano. Eu nunca vi colocar milho. Eu também nunca vi. Mas tá no Canadá, lembra? No Canadá, lembra? No Canadá, lembra? Marcia de Mello. Ah, que você tá no Brasil, amor. S'mores. Amiga, de uma força. Gente, cadê os s'mores? Milho preto, preto. Tostado, tostado. Caralho. Gente, olha isso. Carvalho. Carvalho. Amiga, acho que tá bom, né, amiga? Amiga. Acho que tem que passar o Brasil, sabe? Ai! Que que é, caralho? Quando pega, não dá nem pra controlar essa porra. Demora pra pegar. Quando pega... Ah, dando mordisco na minha cara. Não dá nem pra comer mais. Olha aí, ó. Deu tudo errado. Ai, que delícia. E agora, caralho? Hein, cachorro? Eu juro, eu vou me jogar daqui de cima? Porque tá muito alto o fogo. Então a gente não devia ter botado direto no fogo, né? Tipo, fogando assim. Eita, caralho. Só na parte tá mais quente. E foi todos os milhos? Não. Tem mais dois lá embaixo. Tem que colocar no forno, né? Pelo visto. É, porque assim tá foda, né? Tô passada, sério, gente. Tô muito mal. Deixa eu fazer um s'mores, amiga. Licença. Ela quer um s'mores? Agora é a vez. Depois, um s'mores. Defumando o rostão dela. Olha, eu virei um s'mores. Gente, a gente tá com cheiro de fumaça, que vocês não tem noção. Dentro de casa tá um fedor, gente. Fica botar a roupa dentro da máquina. Tá um fedor. Agora é a minha vez de brincar na lareira. Olha. Ai, tá me derrubando. Olha aí, gente. Olha aí. Deixa eu brincar. Minha boceta de fora aqui, gente. Tá um caos essa casa, cachorro. Tá um s'mores de cachorro. Tá com gosto de madeira o s'mores? É. E aí, ma pantalhão? Deu certo? Deu certo. Me criticaram, me julgaram. Julgaram a cor do bichinho porque queimou. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Ó, gente. Ficou assim. Eu provei, mas a gente tá esperando chegar manteiga pra gente poder comer com manteiga. que eu acho que vai ficar mais gostoso. A Guilherme eu sei que não vai comer, que ela não come nada. É, eu não gosto. E aí? Ela não gosta de milho? Não. Ela não gosta de nada. Porque sabe que eu amo muito. Eu não sou garfinha, sou piranha diferente. Até o cachorro quer, ó. Ele tá olhando, ó. Ele quer. Pickpocket! Pickpocket! Eu juro que eu tentei gostar do milho que a Márcia tinha feito, gente. Mas tava muito queimado, tava com gosto muito de amargo. De assim… Eu ia falar de azedo, mas de azedo não tava. Tava um gosto muito ruim, de amargo. Então assim, não teve como. Tive que criticar. Até porque quando eu faço comida, eu recebo muitas críticas, né? Já são muitos anos recebendo críticas. Ela também precisava sentir como que é ter a sua comida criticada. Então, eu não me di esforços, apontei o dedo e critiquei, sim. Tô muito triste, tô muito mal. Renegaram o meu milho. Aí, tá ouvindo esse barulho? É a moa fazendo janta, porque… Tem amiga de anos, tá? Olha aí. Você foi a primeira que não comeu. Mas amiga, eu não como milho. Agora, se eu comesse, eu comeria seu milho. Eu não falaria assim, ai, vou fazer janta, porque isso aqui não vai me sustentar. Que nem a sua melhor amiga de anos falou. Joguei. Vocês viram, né? Fizeram desfeita com o meu milho. Mas é isso. O importante é que pelo menos uma galinha está alimentada. Eu comi três milhos e tem mais quatro ali. Dois ali bem bonitinho, que eu vou comer também. E aí eu deixo pro almoço, pra amanhã. Vou viver de milho. Tô muito mal. Olha lá. Essa daí, ó. O que que é? Avisa que você fez desfeita com o meu milho e falou, esse milho não vai mexer. Comeu um milho. Pra não dizer que tava ruim, ela falou pra fazer janta. Eu tô com fome ainda, minha filha. Não sou só eu. Cadê a manteiga? Olha aí. Gente do céu, olha isso. Pera aí, ó. Pera aí. Não é o cachorro. O cachorro tá aqui. Eu acho que é rato. Miga, deve ser uma atassada enorme. Estava eu e mota, né? No nosso whisky grandetório. Quando a gente começou a ouvir um ronque, ronque, ronque. Eu falei, miga. Acho que a gente teve a visita dos camundongos aventureiros, tá? Meu amor. E a gente foi investigar o que que era isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Rato. Acabarou. Acende a luz. Vamos colocar o celular e acende a luz. Pera aí. Gente, eu não consigo. Eu não consigo matar, rato. Eu tenho muito medo. To comer truque na galã na calcinha. Oi. Acende. Seja livre. Você que tem abraço grande grande. Não estou fumando. Ai, tô com muito medo, tô com muito medo. De correr. De correr. De correr. É uma flecha. Liga a luz, Marielle. Ai, minga. Ai, tô com medo. Eu acho que é um rato. E deve estar em cima, minga, do colchão. Para. A gente vai ter que ir lá. Nada, mano. Eu vou na luna. Minga, eu acho que é um rato. Pera, pera. Para, fila da puta, cachorro mochento. O rato corre muito rápido. Eu tenho muita medo. Ai, minga, para de rir de mim. Para de caralho. Para de caralho. Tá dentro do colchão, amiga. Não, mas ele tem que correr pra gente catar. Mas a gente vai... Eu corro junto. E vocês viram nos quartos? Miga, não vai. Daqui ele não passa. A gente catar ele na primeira. Eu não consigo. Eu não consigo matar rato. Vocês viram? Ai, minga, minga. Fica preparada pra correr. Tá dentro do colchão, eu acho. Não sei no colchão. Isso é nem pra matar, caralho. Tá doando, meu filho. Como ele entrou? Tá fechado? Tá aberto. Entrou aqui dentro. De quem? De quem? Do cachorro. Tá comendo muito o colchão. Muito. alto. Tá fazendo um ninho dentro do colchão. Olha isso. Não, eu tava de fone, eu tava ouvindo que tava muito alto já. Eu tive que ser a única corajosa, a única mulher destemida dessa casa pra ir verificar, né, esse rato, o rato da Twin que tava invadindo a nossa casa. Porque, gente, a gente tem pavor de rato. Porque quando a gente morava na moca, um rato entrou, cagou a nossa casa inteira, a gente queria pegar esse rato de todo jeito. E aqui não ia ser diferente. Se não fosse uma, ia ser a outra. Porque o cachorro não faz nada, né? Capaz do cachorro fazer carinho no rato, então quem tem que atrasar é a gente. É aonde? É aonde? O que que é ali? É madeira. Mas não é aqui. Não? Então é o que, gente? Amiga, corre aí. De cima? Amiga, ela cai ali. É louca. Acho que é aqui em cima. Mas será que é bicho ou será que é? Vai tomar uma bolada na cara agora, quer ver? Será que tem rato no forro? Olha, tem forro ali. É um vidro. Gente, e é um vidro pra onde? Pra ter a bicha? Do lado da varanda, da sala? Se for... Se tiver esse vidro lá em mim. Aí, ele pula em você e nós escorrem. Miga, é agora. É agora. Não tem nada aí. Ainda bem que eu tava fazendo live. Porque assim, eu odeio esses negócios de rato, ratazana, desses bichos peçonhentos, nojentos. Não sei, eu não gosto. Então assim, eu estava lá na minha live bem tranquila, enquanto elas foram caçar esse animal aqui em casa. E ai, o Revan tava lá. Ai, tem as maritacas que a gente viu, lembra? Será se tem ninho aí, por aí? A gente viu dois papagaio, tipo, igual era na tutapé? Ai, deve ser isso. Elas ficam cavucando ninho. É, deve ser isso. E a gente achava que era rato também, lembra? Sempre um rato. Nossa, sempre. Nossa, elas acabaram com a nossa lombra. Esse barulho tá na cadeira, né? É a cadeira. Ai, que susto. Parecia rato? Ah, elas gostam de madeira, então é isso mesmo. Maritaca. Miga, eu pensei que era rato. Nossa, a taca. É só a taca? Parou o barulho? Vai lá você, amiga. Mas é aqui mesmo. É aí? Tem certeza? É seguro. Cachorro, velho. Cachorro também tá do jeito que era pra proteger a casa. Esse caralho. Ai, tá com medo de ser de cima aí. Tipo, não tem luz, entendeu? Então dá pra enxergar. Deve ser a maritaca sim, vem. Cachorro não, gente. Por que não cague nem já lá? Mas vamos ver de cima, então. É, vamos. Pera, uma meia, sua tonta. Ai, que ódio. Menina burra. Sério, deixa eu até apagar a luz aqui. Sério, eu passei muito mal, velho. É pra fazer o quê? Ah, deixa eu ver daqui, ó. Ah, tá. Seu cachorro sujo medroso. Não serve pra nada. Eu acho que é a Mari, sim, gente. É a Mari que tá chovendo, daí ela tá vendendo coisa pra fazer limpo quentinho. Ela tá dentro da telha, então? Ela tá dentro da telha. Daqui a pouco vai ter maritaca vó na nossa cabeça de casa. É, ela tá dentro da telha. Não é pra você ir lá fora com essa pata suja. Nossa, é a Mari Taca mesmo na telha. Então era isso, gente. Mari Taca, que a gente achou que era rato. Mesma história no tatuapé. Mesma história. A gente descobriu que é Mari, né? Pela experiência da outra casa. É, e porque a Mari viu a Mari. Porque a Mari que viu esses dias a Mari Taca. Eu sou a Preta de Neve. Amo muito. Tô vendo um viado e uma tranche. Eu sou a Mapunzel. Mapunzel de Agustuas Transas. Qual delas? Ela é? Então era isso, gente. Tá muito de boa. Não era o que a gente tava pensando que era. Então ficamos mais tranquilas. Eu acho. O Paulo sai com uma leice assim. Gente do céu. Estamos aqui com uma visita na nossa casa, que veio prometendo a língua, né, miguxa? Gente, vocês vão ficar em pânico. Ela já deve ter assistido. Já deve ter assistido. Já saiu sexta-feira da Ruizinha, que foi pro nosso reality. Foi esse. Se vocês querem saber de Xuca, vocês vêm pra cá assistir a gente. A gente ensinou tudo. Xuca de água, Xuca de algodão. Latejação. Latejação dentro e fora também, tá? O suquinho vegano, tudo de boa. Foi babado, gente. Tava aqui tomando um suquinho agora, comendo uns quitutes, né? Falando coisas do off também. Ó, adoro os bastidores. Chega de tudo, né, miga? Do off, do off. Se vazar, nós é preso. A Rainha Matos é nossa vizinha, tá? Se vazar, nós é preso. Rainha! A rainha fica só com uma câmera, assim, olhando. Vamos ver quem é que tá ali. Vamos ver que tá mais alto. Eita, caralho. Isso é muito difícil, viu? Já convidamos a Elayah pra nossa open house, viu? Gente, queremos a de Vônica, né? Exato, pra gente curtir. O cachorro, ó, doidinho, a Solange. A pular. Vai ter sim. Vai ter lacre, né? Vai ter vários. Vai ter vários lacres. Vai ter vários lacres. Ela tá de boa, ela tá de boa. Não, na mesma coisa não. Né, nenê? Ele quer dar um abraço, né, Elayah? Ele quer dar um abracinho, né, de volta. Mas eu acho que eu sou médium, mas só... Dá um oi, amiga. Dá um oi, amiga. Dá um oi, amiga. Tá, meu amor. Amores, eu e Márcio viemos aqui no shopping comprando umas coisinhas de Mankt, né? Porque a gente tá cedo, tá esgotada. Tá esgotada? Vem comprar a minha Fran by FRT, né? Vão lá, gente, no direct da Fran. E da FR. Humilha pra ela mandar as coisas que ela não manda. Olha, a gente quer. É uma água aí. Vamos dar uma vez aqui, ó. Você entendeu? É uma amiga, meu namorado, meu irmão. É, é. O que é mais isso? É uma sátira. Gente, eu vim com um pedazinho. Bem cheio, né? Nossa, tá muito cheio, ó. Meu Deus, tem de misericórdia, amiga. Tá muito cheio, muito cheio. Ai, não dá pra vir em shopping em tempo de lançamento de filme, eu odeio. É que a gente não gosta de pessoas, né? A gente não gosta de conviver em sociedade com outras pessoas, entendeu? A gente odeia, a gente odeia. A gente não gosta de pessoas olhando porque a gente olha de volta. Só que assim, a gente é o centro das atenções. A gente é o umbigo do mundo. A gente é o umbigo do mundo, amiga. A gente é o umbigo do mundo, amiga. A gente é o umbigo do mundo, caralho. A gente tem que eliminar as situações. Exatamente. Eu adoro jogar meu olho pra trás. Olha que linda essa aqui, ó. No vidro, no vidro aqui, ó. Uhuuu. Miga, minha bolsa é toda de fora, eu acho. Miga, tampa. Não dá pra tampar. Vou ter que deixar de fora? Quem quiser olhar aqui, olha. Não posso fazer nada. Lógico. Não tem que ser nesse aqui. Porque o cinema é maior, mais gostoso. Não, você não quer vir pra cá agora? Não vem? Agora? É o momento das meninas, obrigada. Ah, não. Eu não quero ficar de vela, não. Eu não quero ficar de vela. Olha eu, divertido com o rapaz. Ele não vai vir. Muito de vela, então. E da faculdade. Ah, a Jayse é ruda? Jayse. Totalmente ruda. Chegamos. Chegamos. Tem que ir pra uma FR na Cefa lá? Tem. Se não tiver, vai ter que ir em posto de Renner. Tem Renner lá em cima, né? Acho que não tem FR na Cefa. Tem sim, amiga. Não tem, amiga. Tem sim, teve lançamento. Acho que é esse aqui. Estamos aqui escolhendo primer hidratante da Mercedes. Eu amo muito. Eu não sei se é esse ou esse. O quê? Agora eu não sei se é esse rosinha ou esse beijinho. Você já comprou alguma vez? Não, eu tinha ganhado ele de amostra. É, de amostra. Daí eu gostei, eu quero comprar ele. Estamos escolhendo aqui, gente. Fizemos umas compruxas, né? Nossas makes. Agora a gente vai na Renner dar mais uma olhada. Eu queria ver que parece que a gente não pegou nada, né? A gente pegou só o hidratante. Não pegou nada e arrancou todos os dias da nossa conta. Tá bom, meu amor. O hidratante tem que ser bastante bom, né? Pra pele, pro casco de tartaruga das irmãs. O pessoal todo de bourbon. Ai, não aguento mais barco, tá? Ele tá lá barco pra carroza. Eu queria o Kamei, fudendo isso sim. Ai, eu também. Pode ser o Max Steel também. Eu posso ficar com o Max. Não, quero o Max. Fica com o Kamei. Chegamos em casa e agora é um desabafo bem cis. Na verdade, bem trans. Meninas trans que acompanham a gente aqui no canal. Ou me acompanham lá no Instagram. Enfim, sabem do que eu estou falando. A gente tem algumas inseguranças, etc e tal. O meu homem queria sair comigo amanhã. Porém, quem me acompanha já sabe que eu fazia laser, né? Tratamento a laser porque eu não me hormonizo. Então, tipo, crescem pelos no meu rosto, no meu corpo e tal. E é uma coisa que me incomoda, que me deixa agoniada e tal. E como faz muito tempo que eu não faço tratamento a laser, que eu não dei continuidade, alguns pelos continuam crescendo em alguns lugares, principalmente no meu rosto. E vocês, muitas das vezes aqui nos vídeos do canal, conseguem ver isso. E é uma coisa que me deixa muito, muito, muito mal. Eu estava explicando para o meu homem e tal, que eu tenho essa insegurança e que... Gente, só quem vive sabe, né? Eu queria muito ver ele, mas essas inseguranças, essas coisas me deixam tão mal, tão bad. Então, tipo assim... Se vocês me veem mais para baixinha, porque eu estou nesse tempo de... Eu chamo de tempo de pausa, né? Que é para os pelos crescerem e eu tirar na cera. Eu vou começar a fazer laser no rosto só mês que vem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uns pelinhos que crescem, assim. São bem poucos, mas ainda assim me incomodam. Porque quando eles começam a crescer, coça para um caralho. Só queria fazer esse desabafo mesmo, porque... Às vezes é difícil, né? Que a nossa vida não é perfeita, né? Do jeito que a gente imagina que vai ser. Mas acontece. Acontece com as melhores trens, que não se harmonizam. Obrigada. Muito que bom dia, amores. São... Deixa eu ver que horas são. 8h14 da manhã. E eu e Márcio já estamos de pé, porque a gente vai voltar a nossa era de caminhadas LGBTs. Para começar a criar o quê, gente? Uma memória atlética. Uma memória fitness. Uma memória para o corpo. Porque para quem não sabe, quando morava só eu e ela, a gente fazia caminhandeadas, né? Para o nosso corpo ficar um corpo de modelo. E a gente teve que parar, né? E tal. E agora a gente voltou. Vamos tomar um cafezinho. A gente vai dar uma caminhada por aí. De manhãzinha, gente. Olha o meu look. Olha o meu look de caminho. Olha como eu estou na tarela lente. Vou caminhar assim, gente. O tênis podre, podre. Para ninguém ligar. Ó. Indo caminhar. Muito que bom dia, amigui. Muito que bom dia. Já acordo beliscando o pé. Lógico, né amor? Que horas são, amiga? Agora. 8h21. O que essas duas meandegeras estão fazendo acordadas numa hora dessa? A gente vai dar uma caminhada, vai dar uma esparecida. Porque nós somos novas pessoas. E somos pessoas melhores. Não somos? Novas velhas. Porque a gente já fazia isso na outra casa. Lembra? É que a gente deu uma hora que a gente não aguentava mais caminhar. Porque a gente não caminhava. Só que aí o corpo perdeu aquela memória atlética. É. Mas também, sabe o que acontecia, gente, lá na outra casa? O bairro era um bairro péssimo. Pessoas feias, pessoas chatas. Muita atiração acontecia naquele bairro. A gente só ia mais pra xingar os homens na rua do que pra caminhar direito. Só que a gente vai caminhar aqui no nosso bairro novo. É, porque aqui no nosso bairro novo tem toda uma... Infraestrutura. Infraestrutura. E tem gente descente. Lá naquele bairro só tinha gente maldita. Pois muito que bem, estamos indo caminhar. Olha o meu lucão de Natália Valente pra caminhar. Ó, caralho. Eu vou levantar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí eu fico assim, sabe, abaixando na rua? Amiga, tipo, ardei três passinhos, peraí. Só que agora na frente, amor. Olha o capô de fússi que tá na frente, amiga. Amiga, é a pússi. E eu tô de elefanta Bila Bilou. Aaaaaaah! Você tem que abraçar, cara! Você vem caminhar com a gente, você vem caminhar com a gente! Eeeeeee! Você tem que acordar da sua mãe. É, pra ela levar. É. Não, eu vi uma dica, né, no Tik Tok, bem assim. Uma menina que ela postava... Ela tava postando uma foto de biquíni no Stories. De pão pra cabeça! Eu fiz a mesma coisa! Eu vi agora! Porque tava engajado que o povo vira e fica mais tempo de tela. Vamos ver. Comecei a fazer esse teste hoje. Apaguei os stories, coloquei essa foto pra ver. O que vai ser? Vamos ver se vai engajar. Que bem, amor. Ó, diquinhas pras manas. Qualquer coisa que serve pra engajar, eu já capto no Instagram. Ai, meu olho cheio de remela, amiga. Ai, amiga, você tava dormindo, isso é normal. Demos start, mais uma vez, nas nossas caminhadas matinais. E eu acho que o que dá um gás, além de ser um exercício físico, são os meninos que tem em volta, que tem aqui no nosso bairro. A gente escolheu um bairro bem abençoado, graças a Deus. E bonito por natureza. E que beleza, viu? Então, tá sendo maravilhoso. E a gente vai continuar anarquizando e mexendo com todo mundo por onde a gente passar de manhã. A gente já chegou, né, amiga? Já chegamos na caminhada. Totalmente caminhada. Olha aqui como que é a trilha, gente. Aqui é uma trilha, gente. Tem um cachorro aqui, gente. A gente morre de medo de cachorro, né, amiga? Mas eu não tenho medo do dono, né? Nossa, gente, o dono é lindo. A gente tá super de 8 horas de manhã. Olha que lindo. Sério. Ai, tô passando muito mal. Sério. E tem vários meninos de obra aqui. Uma obra ambiental. É, tem toda uma obra aqui, tá? Não tá começando hoje, entendeu? É cheio de meninos aqui. Um lugar que começou hoje. É, não é um lugar qualquer. Olha o pessoal ouvindo o som, tá? Bom dia, meninos. Bom trabalho, rapazes. Na hora do almoço. Olha, mas eu curti. É. Aí aqui tem toda uma trilha, entendeu? Aí passa uma galera aqui. Todo mundo vem tirar uma panca. Tirar uma foto. A gente tava só imaginando como que deve ser isso daqui à noite, né, amiga? Porque deve ficar, tipo assim, muito escuro. É uma coisa mais floresta, né? Florestal. Mas não tem problema, a gente adora tudo aqui do escuro. Nossa, amiga, esse sapato que eu trouxe tá todo furado. Porque o meu pé tá cheio de pedra. Sério, amiga? Sério. Também tá podre, mas ainda tá dando uma morteão descida. Nossa, eu juro, tô sentindo as pedras. Tô só colhendo as pedras pra fazer meu castelo de pedras aqui. Aí tem o pessoal da terceira idade ali, que eu e a Maria um dia, quando a gente estiver desesperada. Achei, vamos fazer uma aula de zumba. É, a gente vai fazer uma aula de zumba. Só que eu não entendi por que tá todas paradas, amiga. Será que é yoga? Mas eu acho que elas tão rezando antes de começar. Pra que tudo dê certo e que eu corra bem. Olha lá. Eu também não sei. Nossa, eu tenho uma de chapéu pra espelitinho, menina. Vamos. A gente vai explorar mais isso daqui, gente. Acordei, eu acho que não pode ser por fora. Tem que ser por fora. É, porque lá em cima tem outro portão. Então agora a gente vai explorar. Vamos explorar? Vamos explorar. Então agora deixa com elas, que elas vão brincar de Dora Aventureira, viu? Gente, tem um skatista aqui. Ai, tem um skatista muito gostoso. Ele é tipo super Tony Rock. Nossa. Então vamos pra dizer pra ele no parque. Ele é muito gostoso, gente. Ele tá brincando no skate. Entendeu? Tá bem lindo. Ai, amiga, você não namora? Não, não namora não. Skatista não namora não. Não sei se você pedir um cigarro pra ele. Mesmo que eu não fumo mais, mas só pra poder ver um... Ou pede o horário. A gente veio sem o celular. Aí eles falaram que você ama a minha rola aqui em cima do shape do skate. Ai, que delícia. Sério. Eu desço. Olha os óbios papais. Vou empinar pra ele. Empina, amiga. Empina o seu óleo. É porque você não é posteira daquele jeito. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Eu acho que eu sou assim. Não é, amiga. Para. A gente, ó. Oito horas da manhã, complexo de inferioridade no parque. É que a gente tá começando hoje, né? É, um dia... É porque a gente é gostosa, né, amiga? Não tem como não olhar. É que eu vim bem valente, você vim bem puta. Eu vim bem bíblico. Amiga, tem que subir esse short que você é mulher. Amiga, mas é que esse short tá caindo. É que esse short era a época que eu tinha mais uns números de quadril. Mas é que seu corpo tá esbelto, amor. É que eu tive filho, e aí o quadril dá uma largada, sabe? Eu sei, amiga. Eu também fiquei assim quando eu engravidei. Olha, meu garim. Nossa, chegou um garim bem bonitinho. Amiga, a gente quebrando. Vamos naquele outro ali do zap zap? Vamos no zap zap, vamos. Ó, a gente tava nesse daqui. Tá. Ui, nossa. Eu tô... Sério, velho. Eu vou cair. Amiga. Nossa, que vocês são estranhas. A perna dá um nór, né? Sim. A gente cai nesse. A gente vai no zap zap. Zap 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 zap. A gente ali, ó. A gente vai voltar pra andar onde a gente tava andando, gente. A gente quer que... Aqui é mais uma coisa assim diferente. Tem muitas garantias. Sim. Chegamos em casa. Agora eu tô aqui degustando umas torraduchas. Já dei uma lavada na louça. Mostra que tá indo editar o episódio do reality pra vocês. Depois eu vou editar também o nosso apoia-se. Inclusive, se você não tá apoiando, a gente não apoia-se. Clica aqui, tá? Clica aqui não. Clica no link da descrição e apoia a gente lá, que tem conteúdinhos exclusivos. Tem muita coisa exclusiva pra vocês. E lembrando que quem quiser vir na nossa open house, a gente vai dar uma sorteada para os apoiadores do nosso apoia-se. Então não perca, meus amores. E a Solange tá ali, né? Solange. Dá oi aqui pro pessoal, Solange. Dá um beijinho da... Dá um beijinho na pessoa. Ai, que coisa mais fofa, Solange. Você vai ficar presa aí, mulher. Seu pescoço de cachorro... Sai! Sua sobrinha que você vai atar aqui, ó. Cara, em Vaquini, você tá doida? Eu vou dar um tapa na sua cara se eu te encontrar. Me saca, ó. A gente veio fazer umas comprinhas, né? Cinco vezes, três. Quinze. Colocada de sete. Sabe no set toda hora? Não, amiga. Tem que ser de vez em quando, senão vira palhaçada. Tá bem menos, né? Estou entrando numa nova fase da minha vida, que eu quero ser amante. Eu sou careca, essa mulher vai querer arrancar minha cabeça. Eu sei que você é casada, mas eu tenho ciúmes dos casados também. Tchau. Tchau.